Bicho Gavião Há sempre um do seu lado Se diz gato malhado Mas não é nada disso A namorada Tem namorada A namorada Tem namorada A namorada Tem namorada A namorada Tem namorada Ei, aí, aí Ei, aí, aí Ei, aí, aí Ei, aí, aí Ei, irmão Grudado em sua cola Na porta da escola Mas não tem chance, não Pai, juiz A leva pro cinema Com mais cinco morenas O que mais sempre quis A namorada Tem namorada A namorada Tem namorada A namorada A namorada Tem namorada Tem namorada A namorada Tem namorada A namorada De namorada A namorada De namorada E, aí, aí E, aí, aí E, aí, aí E A lua inteira agora é o manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Ter uma chance de tentar viver sem dor Sempre estava lá E veio e voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estava lá E veio e voltar O fogo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Ou chorar sem medo Ou lembrar de um vento De onde eu vi o mundo azul A trajetória estava ao risco Nudo As nuvens queimam seu nariz Azul Desculpa estranho Eu voltei mais puro Que o céu A lua ou o lado escuro É sempre igual No espaço a solidão É tão normal Desculpa estranho Eu voltei mais puro Que o céu Sempre estava lá E veio e voltou Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estava lá E veio e voltou O fogo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar de um vento De onde eu vi o mundo azul Estava lá E veio e voltou Não era mais o mesmo Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estava lá E veio e voltou O fogo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar de um vento De onde eu vi o mundo azul Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Se eu uso a manga da camisa que é dobrada Calça bag bem rasgada porque eu sou fuleiro Se eu vou pro centro do domingo do perfume eu uso o pingo Que deixa vender no prédio inteiro Pente redondo tem Se me pergunta eu lhe respondo Eu tomo pinga com a domiga Dançando, curtindo, foda e não consigo nem Levanta pra mudar o disco Me enche o pé e cheio de risco Mas sabe pra banda, tô comendo bem No restaurante, monte, lenta, cozinheira Mais nojenta que me limpa na vida, não mental Eu tô passando mal, tô com saudade, manhã Oh mãe Desce e me manda o dinheiro Eu tô no banheiro e não tem nem papel pra cagar Cagar, 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 cagar Oh mãe Esse seu filho é maneiro Aqui no estrangeiro Nenhuma mulher quer me dar Me dar, me dar, me dar, me dar Alright Meu cabelo Eu não sei quem é rapor Entrupiu, a privada entrupiu Ai meu Deus Você é bonito, você é bonito, você é bonito demais Você é um cara maneiro Você é bonito, você é bonito, você é bonito demais Bonito demais Que o mundo inteiro Você é bonito, você é bonito, você é bonito demais Mãe Mãe E o Nenhuma E o Nenhuma Jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama eu não deito mais não A casa é minha Você que vai embora Deixa a braçaia da sua mãe Deixa meu colchão Ela é pró na arte de peter e a razia É campeã do mundo A raiva era tanta que eu nem reparei Que a lua diminuía A doida tá me beijando há horas Disse que se você não quer viver mais não Me diz Deus o que é que eu faço agora Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta quem mandou você gostar Dessa mulher de fases complicada e perfeitinha Você me apareceu, era tudo o que eu queria Estrela da sorte, quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu, meu namoro é namorinha Mulher de fases Põe fermento, põe as bombas, qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol Pouca gente sabe que na noite o frio é quente e arde Eu acendi Até sem luz dá pra te enxergar Põe um lençol, põe o lençol fazendo com o louco É pena eu sei, amanhã já vai me ar Se aprende E lá vem chumbo quente Complicada e perfeitinha Você me apareceu, era tudo o que eu queria Estrela da sorte, quando a noite ela surgia Deu bem você cresceu, meu namoro é namorinha Mulher de fases Mulher de fases Mulher de fases Nessa bomba eu não ando mais Acharam um bagulho no banco de trás Nessa bomba eu não ando mais Acharam um bagulho no banco de trás O motorista se levantou Falou que o bagulho era do cobrador E o cobrador, muito invocado Falou que o bagulho é de quem tá sentado E aí? É, é, é Eu acho que o bagulho é de quem tá sentado É, é, é Eu acho que o bagulho é de quem tá sentado É, é, é Eu acho que o bagulho é de quem tá sentado É, é, é Eu acho que o bagulho é de quem tá sentado Olha o axé! Nessa bunda eu não ando mais Acharam um bagulho no banco de trás Nessa bunda eu não ando mais Acharam um bagulho no banco de trás Todo mundo foi revistado Polícia não achou nem o culpado Olhar em moça e safargo Peguei o frio e vou até pelar E gritou! É, 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 eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, 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 eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, 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 eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, 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 eu acho que o bagulho é de quem tá de pé E quem que é esse bagulho rapazinha? Aí motorista, toca pra delegacia que vocês vão entrar numa fria O pessoal ficou revoltado, e da satisfação ao delegado E o delegado só perguntava, quem que é o dono desse baseado? E o delegado só perguntava, quem que é o dono desse baseado? É, 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 eu acho que o bagulho é de quem tá de fé É, 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 eu acho que o bagulho é de quem tá de fé É, 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 eu acho que o bagulho é de quem tá de fé É, 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 eu acho que o bagulho é de quem tá de fé É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá de fé Ela tem a smile que parece que me lembra E lembra de minha childhood Memorias, wherever it was Was as fresh as a bright, blue sky Now and then, when I see her face She takes me away to that special place And if I stare at you alone I'd probably break it down and cry Came, 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 came dream And if I� Reviewed my book Go, 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 go Música Música Oh, 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 see you're trying to find Música Oh, 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 see you're trying to find Música Oh, 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 see you're trying to find Música Oh, 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 see you're trying to find Música Amém Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance e minha vida é tão lindo És quem manda e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar Daria um mundo a você se preciso Mil voltas e voltas que dei Querendo talvez encontrar Alguém que levasse a sério o amar Mil voltas e voltas que dei Querendo talvez encontrar Alguém igual a você, beleza rara Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque eu amo você Feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque eu amo você Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim faz ninar A imensa vontade de estar A imensa vontade de estar ao seu lado Tenho o mar Tenho o brilho encantante com um dos teus olhos, minha pedra rara Eu não vou negar sem você, meu mundo para Mil voltas e voltas, me envolve em teu cheiro e assim faz Mil voltas e voltas que dei Querendo talvez encontrar Alguém que levasse a sério o amar Mil voltas e voltas que dei Querendo talvez encontrar Alguém igual a você, beleza rara Hoje sou feliz, feliz e canto Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque eu amo você Feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Hoje sou feliz, feliz e canto Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque eu amo você Essa é uma história de amagar Conhecer uma garota, meu irmão, vou me falar Tudo que ela quer, vai dela dar Reis de casa em Ubatuba Pelo Guarujá Fim de festa, olho pra ela, ela sorri pra mim E se for a noite inteira, ela só pode estar afim Ela tem carro importado e telefone celular Eu só tenho uma magrela e um apelo bem agar Eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar O pai dela riu de mim Porque o meu carro é popular E dá-me ter uma notícia de desanimar Rapaz, você não é bom pra minha filha, não Quem é teu pai, quem é você Que você faz ou investiga você? Fim de festa, olho pra ela, ela sorri pra mim Me secou a noite inteira, ela só pode estar afim Ela tem carro importado e telefone celular Eu só tenho uma magrela e um apelo bem agar Eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim, no way Disse que não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra! Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra! Eu me flagrei pensando em você Em tudo que eu queria te dizer Numa noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não eu quem vai fazer você feliz Guerra Se não eu quem vai fazer você feliz Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Aham, me lembro de você entrar No meu carro, no meu quarto, onde quer que eu vá Até te vi pela televisão Aham, me lembro de você aqui De noite acordada pra me ver dormir Segurando minha mão Pede mais um trago, acende um cigarro, fica um pouco mais Teu relógio tá louco, espera mais um pouco, agora tanto faz Aham, me lembro de te ouvir dizer Que a vida é muito curta pra se arrepender Por isso, faça o que você quiser Aham, já que nada muda por aqui Só você que sabe o jeito de fazer sorrir Pede mais um trago, acende um cigarro, fica um pouco mais Teu relógio tá louco, espera mais um pouco, agora tanto faz Eu quero te entender Eu quero te encontrar Te encontrar, te encontrar Te encontrar de novo Eu quero te entender Eu quero te encontrar, te encontrar, te encontrar, te encontrar de novo Yeah, yeah, to be down, down, down Yeah, yeah, to be down, down, down Yeah, yeah, to be down, down, down Me lembro de te ouvir dizer que a vida é muito curta pra se arrepender Por isso, faça o que você quiser Já que nada muda por aqui, só você que sabe o jeito de fazer sorrir Parece até que eu inventei você Por isso, pede mais um trago, acende um cigarro, fica um pouco mais Teu relógio tá louco, espera mais um pouco agora, então faz Uh, eu quero te entender Uh, eu quero te encontrar, te encontrar, te encontrar, te encontrar de novo Uh, eu quero te entender Uh, eu quero te encontrar, te encontrar, te encontrar, te encontrar de novo Yeah, yeah, to be around, down, down Yeah, yeah, to be around, down, down Yeah, yeah, to be around, down, down Tá todo mundo aqui, prontinho pra zoar Libera a energia que o planeta vai girar Tá todo mundo aqui, prontinho pra zoar Libera a energia que o planeta vai girar Tá todo mundo aqui, prontinho pra zoar Libera a energia que o planeta vai girar Pãozinhas para o alto, mexendo pra lá e pra cá Aqui nesse planeta, a alegria vai sobrar Batendo na palma da mão, requebra como rebolar Agora eu quero ouvir toda essa galera gritar assim Ah, esse planeta tá gostoso Ah, esse planeta tá demais Ah, esse planeta tá gostoso Ah, esse planeta tá demais Tá todo mundo aqui, prontinho pra zoar Libera a energia que o planeta vai girar Pãozinhas para o alto, mexendo pra lá e pra cá Aqui nesse planeta, a alegria vai sobrar Batendo na palma da mão, requebra como rebolar Agora eu quero ouvir toda essa galera gritar assim Ah, esse planeta tá gostoso Ah, esse planeta tá demais Ah, esse planeta tá gostoso Ah, esse planeta tá demais Tá todo mundo aqui, prontinho pra zoar Libera a energia que o planeta vai girar Tá todo mundo aqui, prontinho pra zoar Libera a energia que o planeta vai girar E aí, gente, eu sei que eu sou o vídeo-maker, por favor, a ideia é que você pode pegar em meu cabelo É, 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 é Meu nome é Thaís e MCs, GG Solta a batida aí, cumpadre Tô mandando um beijinho, pra filhinho e pra vovó Só não posso esquecer da minha guinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha guinha Pocotó Minha guinha Pocotó O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, levam a égua Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha guinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha guinha Pocotó Ei, people, solta a batida aí, cumpadre Solta a batida aí, cumpadre, solta Anda, vem aí, MC GG My name is MC Tô mandando um beijinho pra filha e pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, levam a égua Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Ei, people, I know, I'm a sugar maker, please Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Aí, fala sério, MC GG Fala sério, MC Taiguar Eu tinha uma galinha que se chamava Merilo Um dia fiquei com fome e papei a Merilo Aí, eu quero ver agora essa tal da aguinha Pocotó, maluco É assim Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha 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 Pocotó PoCató, 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 Minha é aguinha PoCató Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado E jogue as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão E jogue as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão Agora eu quero ver, quero ver você pular Agora eu quero ver, quero ver você mexer Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você beijar Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado E jogue as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão E jogue as mãos pra cima, bate na palma da mão E mexa o seu corpo, vai descendo até o chão Agora eu quero ver, quero ver você pular Agora eu quero ver, quero ver você mexer Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você beijar Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é Jogue a mão pra cima, moçada Agora bate na palma da mão assim, ó Jogue a mão pra cima, moçada Agora bate na palma da mão assim, ó Vamos lá Beijo na boca é Beijo, beijo Tá calor, tá calor Eu não quero só beijar Mas também fazer amor Beijo, beijo Tá calor, tá calor Eu não quero só beijar Mas também fazer amor Beijo, beijo Tá calor, tá calor Eu não quero só beijar Mas também fazer amor Beijo, beijo Tá calor, tá calor Eu não quero só beijar Mas também fazer amor Jogue a mão pra cima, moçada Vindo, vindo Agora bate na palma da mão assim, ó Vamos lá Jogue a mão pra cima, moçada Vindo, vindo Agora bate na palma da mão assim, ó Vamos lá Pula Pula E essa música pegou Todo mundo Pula 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 E essa dança é um terror Geral Pula Pula E essa música pegou Todo mundo Pula Pula E essa dança é um terror Geral Beijo, beijo Tá calor, tá calor, eu não quero só beijar, mas também fazer amor Beija, beija, tá calor, tá calor, eu não quero só beijar, mas também fazer amor Beija, beija, tá calor, tá calor, eu não quero só beijar, mas também fazer amor Beija, beija, tá calor, tá calor, eu não quero só beijar, mas também fazer amor Jogue a mão pra cima moçada Vindo, vindo Agora bate na palma da mão assim ó Jogue a mão pra cima moçada Vindo, vindo Agora bate na palma da mão assim ó Vamos lá Pula, pula, essa música pegou Todo mundo Pula, pula, essa dança é um terror Pula, pula, essa música pegou Todo mundo Pula, pula, essa dança é um terror Pula! 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 Pula!